Vai, vai, vai Guilherme Brancas, cantando Dojival, essa é boa pra dançar e chupar na língua Tô sentindo você tão diferente, você diz eu não me preocupar Que não tem nada a ver com a nu da gente, eu lhe engano fingindo acreditar Mas eu sei que tem algo acontecendo, dá pra ver do seu jeito de me olhar E toda vez que você falar comigo, sem motivos já vem logo brigar Toda vez que você falar comigo, sem motivos já vem logo brigar Não sei o que fizeram com você, eu só sei que você Tá diferente, tão tentando acabar com a nu da gente Você tão inocente que não vê, que lutei fingir tudo por você Dei-me provas de amor, minha querida se precisa darei a minha vida Qualquer coisa pra não perder você Olha aqui darum, 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 dê Olha aqui darum, darum, dê, darum, 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 dê Eu tô preparado pra tudo só pra não perder você Tô preparado pra tudo só pra não perder você Eu tô sentindo você tão diferente Você diz que eu não me preocupar Que não tem nada a ver com o amor da gente Eu me engano fingindo acreditar Mas eu sei que tem algo acontecendo Dá pra ver no seu jeito de me olhar Toda vez que você falar comigo Sem motivos já venho a grubrigar Toda vez que você falar comigo Sem motivos já venho a grubrigar Não sei o que fizeram com você Eu só sei que você Tá diferente, tô tentando acabar com o amor da gente Você tão inocente que não vê Que lutei, fiz de tudo por você Dei mil provas de amor, minha querida Se precisa darei a minha vida Qualquer coisa pra não perder você Darum, 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 dar Música.com.br, sua música digital